Virou uma pequena inversão na ordem da pauta, de forma que eu vou passar a chamar o item que foi destacado, que é o item número 21. Então, trata-se do processo 48.500, 728, 2014 e 31. Análise de termos de intimação, número 3 de 2004, da SFF, em desfavor da Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Limitada, com proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da UTE Itapaci, no casal município de Itapaci, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Bem, senhores, esse voto foi destacado do bloco, porque no dispositivo nós esquecemos de colocar uma definição em relação à taxa de fiscalização remanescente, no valor de R$ 289,00, com vencimento até 16 de janeiro de 2017, que tem que ser cobrado. Então, como tinha um comando, tinha que ser destacado. Mas esse é um caso de um agente, a Vale Verde Empreendimentos Agrícolas, que foi desligada da CCE por inadimplência no pagamento de obrigações setoriais. Então, essas obrigações são as contribuições associativas, que todos os agentes devem pagar à CCE. Curiosamente, os valores são muito baixos, são valores de R$ 568,83, relativos aos exercícios de 2012 e 2013. E é um novo valor, que aí já é o final de 2013, de R$ 257,87. A empresa foi desligada da CCE, ela não impugnou a decisão da CCE, não solicitou o religamento, e o fato de um agente gerador ser membro da CCE é uma condição necessária para que ele possa ser detentor de outorgas e autorizações de geração. Então, ela foi intimada para a perda dessas outorgas. Após o CTI, os pagamentos em referência não foram realizados na integralidade, ela pagou a parcela de R$ 500, mas não pagou a de R$ 200. Também não se manifesta mais nos autos, solicitando o reestabelecimento lá na CCE. Então, diante disso, e como esse processo já está também, de certa maneira, desde o ano de 2013, sem uma conclusão, nós encaminhamos no sentido de que devam ser revogadas as autorizações. E ainda para que se cumpra o disposto no descrito no item 40, no submódulo 5.5 do PRORETE, a superintendência de gestão tarifária tem que proceder o cálculo da parcela de ajuste relativa à taxa de fiscalização devida. Esse valor foi feito e calculado em R$ 289,00, com vencimento em 16 de janeiro de 2017, correspondente ao valor proporcional aos dias em que a referida outorgada permaneceu vigente na competência de dezembro de 2016 e que deverá constar do ato de revogação. Então, era esse cálculo que estava faltando, mas é um comando do item 40, do submódulo 5.5 do PRORETE. E a parcela de novembro de 2016, fixada pelo despacho 86, de 14 de janeiro, e com vencimento em 15 de dezembro de 2016, deve ser paga normalmente. Então, pelo exposto no que consta o processo 48.500.00.07.28.2014.31, voto por conhecer a regularidade do desligamento da Vale Verde e Empredimentos Agrícolas, LTDA, mediante o devido procedimento administrativo, após notificação e manifestação do agente, e julgamento processado em conformidade com a Resolução Normativa 545. Revolgar a Resolução Autorizativa nº 2.865, 19 de abril de 2011, que autoriza a empresa Vale Verde e Empredimentos Agrícolas LTDA a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica por meio da implantação e exploração da usina termoelétrica UTEI Itapaci, localizada no município de Itapaci, Estado de Goiás. Definir a parcela de ajuste referente à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica no valor de R$ 289,00, com vencimento em 16 de janeiro de 2016, e tornar sem efeito os registros contidos nos ofícios de 2.727 e número de 2009, e número 196 de 2010, e número 2.144 de 2013, os quais registram respectivamente a UTEI Itapuranga, UTEI Unidade Bom Sucesso e UTEI Pedrosa, todas as titularidades da Vale Verde e Empredimentos Agrícolas LTDA, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por reconhecer a regularidade do desligamento da Vale Verde e Empreendimentos Agrícola Limitada, mediante o devido procedimento administrativo, após notificação e manifestação do agente, o julgamento processado em conformidade com a resolução normativa 545 de 2013. Também decidiu por revogar a resolução autorizativa 2.865, 19 de abril de 2011, que autoriza a empresa Vale Verde e Empreendimentos Agrícola Limitada a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica por meio da implantação e exploração da usina termoelétrica UTEI Itapassi, localizado no município de mesmo nome, a cidade de Goiás. Definir a parcela de ajuste referente à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica no valor de R$ 289,00, com vencimento em 16 de janeiro de 2017, e tornar sem efeito os registros contidos nos ofícios 2.727, 2009, 196, 2010 e 2.144, 2013, todos da SCG Anel, os quais registram, respectivamente, a UTE Itapuranga, a UTE Unidade Bom Sucesso e a UTE Pedrosa, todas de titularidade da Vale Verde e Empreendimentos Agrícola Limitada. Próximo item.